Bom, estamos chegando já, a gente está aqui cobrindo também, o amigo Ita também aí, vamos aqui. E na esposa segunda fechada. Hoje é ponto facultativo, então, secretaria fechada, né, pelo que eu estou vendo aí, né, ponto facultativo, secretaria fechada, né, infelizmente. O governador está aqui para poder entrar no general de esporte e hoje, como é ponto facultativo, infelizmente, é hora que está fechada. E aí o guardão, ponto facultativo hoje, cozinado de esporte fechado, né. Será que ninguém viu a programação do governador aqui em Santo Antônio de Jesus? Não trouxeram a chave? Rapaz, complicado, Santo Antônio de Jesus aí, fazer o que, né? Rede Independente está aqui, o palco da Estilo da Francisco, viu? Rob Somer também está por aqui também, já, o deputado aí. Olha o que dá ponto facultativo para o servidor público, é isso aí, ó. O governador Santo Antônio de Jesus e o ponto facultativo deixou aí, todo mundo está vendo a vivo. Não vai poder entrar, governador, o senhor tem que marcar com antecedência. Governador Rui Costa está aqui, mas como hoje é ponto facultativo, não se programaram, né. A gestão municipal de Jesus não se programou. É, a gente está passando para a Bahia toda, não foi só fechado. Sexta-feira não, né. No Almeida não foi, não. Está dependendo por quê? Ah, sim, eu vou estar puxando o saco demais. Eu sou da imprensa, aqui o palco da Estilo da Francisco. Cadê a chave, Neto? Cadê a chave? Cadê a chave, Neto? Doutor Valdo Rosa vem por aqui. Governador Rui Costa não pôde visitar nós dispostos. Devido o ponto facultativo, não se programaram para receber o governador Santo Antônio de Jesus. Fica aí agora. Qual que dá em Chico, dá em Francisco. Aqui não tem isso não. Aqui não tem que...